Maldinho, o enginho! Pera o semáforo e comprou a primeira bugiganga que apareceu só pra não chegar de mozabanando em casa. Pô, Naldinho, cê tem que pensar que tem criança que nem brinquedo ganhou, né? Pela a boca, vai, Claudinho! Filho... Filho! Ô, Naldinho, onde é que tá aquele brinquedo que o papai te deu de dia das crianças? Ah, joguei fora! Jogou fora? Mas como? Ah, pai, pensa que eu não sei. Aquela porcaria cê comprou de camelô em algum semáforo da cidade, ó. Deve ser chinês contrabandeado, feito com plástico tóxico que dá câncer. Mas era só o que me faltava. Ó, pro seu governo, rapazinho, aquele presente eu trouxe de viagem no começo do ano, especialmente pro dia das crianças. Tava guardado todos esses meses no fundo do meu armário, esperando a ocasião pra te dar de presente. Mas, pai... Realmente, esses que vendem aí em banca de camelô e tal, deve ser tudo contrabandeado, da China, falsificado e tudo mais. Mas o que o papai te deu era original, comprado com muito carinho, especialmente pra você. Puxa, pai... Então, quer dizer que você se importa comigo? Claro, filhão. O papai te ama. Puxa, pai, eu também te amo. Ô, filhão, dá aqui um abraço no papai, então. Olha, pai, eu não joguei fora, não. Eu só falei de mentira. Ó, o presente tá aqui no meu baú. Quer ver? É mesmo, é? Epa, mas peraí, ó. Ô, pai, aqui tá escrito Made in China. Tudo bem, filho. O papai também falou mentira. Eu comprei do camelô mesmo. Mas, ó, foi de coração, hã. Dá aqui um abraço no pai, vai. Ô, filho, volta aqui, filho. Ô, Naldinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.